E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai resolver agora a questão 37 de história do caderno branco do Enem. O que trata essa questão? Então, trata da relação entre os europeus e os indígenas na história colonial do Brasil, basicamente. Então, temos dois textos para nos embasar, para nos contextualizar, e depois a gente parte para o enunciado, para o comando da questão, para ver qual a alternativa correta. Então, vamos à leitura. Texto 1. Documento do século XVI, algumas vezes, refere aos habitantes indígenas como os brasízes, ou gente brasílica, e, oclusionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências ao status econômico jurídico desses eram muito mais populares. Assim, o termo negros da terra e índio eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América, pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar, da mesma forma, povos tão díspares quanto os tupinambás e os aztecas. Bom, então, o primeiro texto fala como que os europeus, como, em especial, os portugueses, tratavam os moradores aqui do Brasil, chamando eles de negros da terra, ou índios ou outros termos como gentis. E, num segundo momento, tem um texto crítico em relação a isso, que diz que existia toda uma variabilidade ética, cultural, em que o termo índio abarcava tudo isso na visão do europeu. Então, um texto mostrando como era no Brasil, nessas visões, e um segundo texto fazendo uma crítica. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladores da. Então, o que analisando e comparando esses dois textos a gente consegue concluir? Alternativa A. Concepção idealizada do território, entendido como geograticamente indiferenciado. Está falando do território do Brasil ou da América, ou está falando dos indígenas, das populações autóctones? Está falando das populações autóctones, nativas. Então, não trata sobre isso a questão, isso está incorreto. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Está preocupado em entender a ancestralidade, a história indígena, a espiritualidade ou as definições culturais indígenas nessa questão? Não, ele está nos mostrando como que os europeus impuseram denominações e impuseram questões culturais sobre a população autóctone. Então, não está preocupado com a ancestralidade. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Perfeito. A questão da etnocentricidade, o etnocentrismo. Como que o europeu viu as populações nativas, o ameríndio, os americanos, os autóctones, pela sua própria perspectiva. Então, etnocentrismo é a minha cultura, a minha etnia, embasando as outras. Eu não permito que as outras culturas tenham experiências por si só, que façam narrativas sobre si mesmos, e eu digo o que eles são. E o termo índio, de uma certa forma, que se popularizou, e é o termo que se usa até hoje, é uma definição perfeita de etnocentrismo. Ao invés de se autorreferirem os indígenas e poderem contar a sua própria história, como Tupinambás, Aztecas, Caetés, Caigangues, eles têm que usar o termo, ou se usa o termo, índios. Então, isso é um exemplo perfeito de etnocentrismo. Por isso, a alternativa correta. C. D. Transposição direta das categorias originadas do imaginário medieval. Está incorreta, porque a gente não tem uma transposição completa do imaginário medieval, com palavras antigas como gentios ou bugres, trazidas para o Brasil. A gente vê no texto que tem até uma tentativa de chamar de brasis, de negros da terra. Então, não existe uma transposição total, completa, de termos medievais. Então, por isso que ela está incorreta. Alternativa E. Visão utópica, configurada a partir de fantasias de riqueza. Bom, lendo os textos, a gente não consegue concluir isso. A gente consegue ver que é um fenômeno de etnocentrismo dos europeus sobre as populações originárias. Agora, se algum tinha algum ideal utópico de riqueza, é uma coisa que não está clara na questão. Não nos mostra. A questão não nos mostra isso. Então, por isso, incorreta. Alternativa certa. Então, temos letra C. Compreensão etnocêntrica certa das populações e os territórios conquistados. C. D. Cuba. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima questão. Para, 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 para. Não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá. Aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. Tchau.